Quem nunca ouviu expressões do tipo assim, eu sou cristão, mas eu não sou besta. Cara, eu sou cristão, mas eu não tenho sangue de barata. Meu, posso ser super elite? Ou, cara, olha como é que o nosso país está. Nós temos que se manifestar, nós temos que ir na rua mesmo, nós temos que gritar, nós temos que participar dos movimentos. A verdade é que desde que esse mundo entrou em pecado, as relações sociais e interpessoais têm se tornado cada vez mais complicadas. Era assim na época de Pedro, ainda mais nos nossos dias, não é mesmo? A verdade é que Pedro, de forma inspirada por Deus, vai tratar agora em sua carta temas muito interessantes e temas muito pertinentes para os nossos dias. Pedro vai tratar, por exemplo, como que o cristão, ele deve se portar diante de algumas injustiças sociais. Como deve o cristão se portar diante de um governo corrupto e fraudulento, tudo a ver com o que a gente, por exemplo, está vivendo em nosso Brasil hoje. Como deve ser a relação de um cristão para com um chefe abusivo, severo, na sua relação de trabalho. Como um cristão deve se portar dentro da sua esfera familiar, uma esposa tem que lidar com um marido descrente, que diverge nos assuntos espirituais ou vice-versa. Enfim, essa lição promete ser uma benção na tua vida e na minha vida. Então estude diariamente a Bíblia, diariamente a lição e durante a semana nós vamos aqui, todo dia, conversar e dialogar sobre esses assuntos. Então um feliz sábado para você, que Deus te abençoe ricamente e amanhã a gente já se vê para começar essa jornada de estudos. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, tchau!